Olá, moçadinha do quarto ano, tudo bem, tia? How are you? This is our class number 49, né? Essa é a nossa aula de número 49 e a gente tá aprendendo sobre profissões and what you want to be when you grow up, né? O que é que você quer ser quando você crescer. Aqui a gente tem uma atividade bem legal, nós na página 92, nós temos um game, é um game. Lá no material adicional, que vai ser na página 13, tem um peão, né? Pra você colocar onde que você tá pra jogar esse jogo e um dadinho. Você pode montá-los, que eles são de montar pra você jogar. Então você, sei lá, você pega o dadinho, joga e aí vai cair aqui no número 3. O que é o número 3? O número 3 é a chef. A chef, what a chef does. A chef does delicious dishes in a restaurant, né? Uma chef faz pratos deliciosos em um restaurante, né? E aqui vocês vão jogando o dadinho e andando com o peão até chegar no final, que é no finish. E aqui tem várias profissões. Tem an actor, tem an architect, a chef. Qual que é o legal daqui, gente? É você jogar e falar o que cada pessoa faz, ó. A computer game. O que uma computer game faz? Oh, he does programas in a computer. Ele faz programas em um computador, né? Hum, que legal. An engineer. Oh, engineer building houses, né? Um engenheiro, ele constrói casas, ele desenha e constrói casas. A lawyer. A lawyer gives you legal advices. Um advogado dá a você conselhos legais, né? And a gardener. A gardener, what the gardener does. A gardener takes care of your garden, né? Um jardineiro, ele cuida do seu jardim. And a hairdresser. A hairdresser does your hair. Um cabeleiro faz o teu cabelo, né? Amazing. Amazing. Amazing building walls. Amazing. É um pedreiro. Ele constrói paredes, né? And a musician. A musician. A musician sings songs in an instrument, né? A musician, um músico, ele constrói sons em um determinado instrumento. A photographer. A photographer does picture from his machine, né? Um fotógrafo, ele tira fotos da sua máquina. E a scientist. Scientists make research in a laboratory, né? Um cientista, ele faz pesquisa dentro de um laboratório. And a teacher. A teacher teaches in a classroom. Né? Uma professora ensina dentro da sala de aula. And a nurse. A nurse helps the doctor in a hospital, né? Uma enfermeira ajuda o médico dentro do hospital ou clínica. A pilot. A pilot. A pilot guides a airplane. Um piloto, ele guia o avião. And a doctor. A doctor takes care of their patients in a hospital. Um médico, ele cuida dos seus pacientes, né? No hospital. And a firefighter. A firefighter turn off. Tica, care flight with the fire. Né? A firefighter, ele apaga o fogo. Ele briga com o fogo. Ele apaga o fogo. E a flight attendant. Quando a gente vai viajar de avião, tem lá, né? A flight attendant. É um atendente de voo. É um comissário. Or a flight assistant. É a mesma coisa, tia. And a dentist. What a dentist does. A dentist pulls out the teeth from your mouth. O dentista tira o dente de dentro da sua boca, se for esse o seu desejo. Né? Parará, parará. And then, aí tem a veterinarian. Take care of pets. O veterinário toma cuidado dos seus bichinhos de estimação. A police officer. Take care of the police station. Or the traffic in a city. Um policial, ele toma cuidado do trânsito, da delegacia, de várias coisas. A student. What a student does. A student study in a school. Né? Um estudante estuda na escola. Muito bem. Tia na mechanic. Mechanic fixes your car. O mecânico, ele conserta o seu carro. And a secretary. A secretary take care of the work inside the office. Uma secretária, ela cuida das coisas que tem pra fazer dentro de um escritório, né? E assim, a gente vê quem chegou no final primeiro. E você tem que falar o que que cada pessoa aqui faz. Não precisa ser em inglês, tá? Joga com o papai e com a mamãe que eu acho que é bem legal que vocês vão curtir. Tá bom, minha tia? E vamos dar uma olhadinha na nossa atividade? Que é exatamente a mesma coisa que a tia fez ali com vocês, tá? Tá escrito aqui, job descriptions. Job descriptions. Descrições de alguns trabalhos e ocupações, né? E aqui tem lugares pra trabalhar também. O que que tá pedindo o nosso exercício? Aqui ele fala, ó. I take money for things customers buy in a shopping. Eu pego o dinheiro de alguns clientes que compram coisas na loja. O que que eu faço? Eu sou... Aí eu vou lá ver, né? Que eu trabalho, então, em uma... Eu trabalho numa loja, né? Or eu sou um cashier. Olha só. I take money for things that... For things the customers buy in a shopping. Eu sou um caixa. Eu recebo o dinheiro dos clientes que compraram coisas na loja. I am a cashier. Vocês vão colocar aqui, então... Nesse que... Isso foi só um exemplo que a tia disse, né? Olha o primeiro aqui, ó. I help to protect my country from invaders. Eu ajudo a proteger o meu país de invasores. Eu sou o quê? Papacaxier. Minor lifeguarder. Soldier. I am a soldier. Eu sou um soldado, né? Então, é assim, esse exercício aqui. Aí a tia pergunta depois... Tem esse exemplo de como fazer o exercício. Aí depois a tia pergunta... And about you. What do you want to be when you grow up? O que que você quer ser quando crescer? Responda em português pra tia. E aqui, na segunda atividade, que é um pouquinho compridinha, vocês vão ler a profissão e vão ler o que aquela profissão faz. Por exemplo, a person who drives bus, uma pessoa que dirige ônibus, ela é o quê? Oh, he's a driver. Ela pode ser a driver, ela pode ser a pilot, depende das palavras que estiver aqui, ó. Deixa eu ver se tem driver. Não tem driver, mas tem pilot, que é a mesma coisa, né? A person who teaches students. Uma pessoa que ensina os estudantes, ela é o quê? Oh, this person is a teacher. This person is a teacher. Então, a 12 é a A, é a B. A pilot, a, a person who makes and design clothes. Uma pessoa que faz e desenha roupas. O que que ela é, essa pessoa? Hum, vamos achar aqui, tia. O que que essa pessoa é? Pá, 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 é a dresser? Não, 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 teacher. Pá, 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 pá. Could be, pode ser design, né? Pode ser fashion, fashion design, né? Que é uma pessoa que desenha roupas. Então, essa é a nossa aula de número 49. Que ficou grande pra chuchu, tia. Mas tem a nossa atividade junto, que é das duas aulas. Então, vocês não vão ter dois, vocês vão fazer só um. Tá, tia? Tchau, até a próxima.